Linhagem Martinho e Lutero Mantido em um castelo Episódio 24 Após a dieta de Worms, Lutero ainda estava sob muita pressão para se retratar E comprometer em suas posições quanto a Roma Ele foi até mesmo ameaçado como banimento, porém ele estava inabalável Ele até disse que abriria mão da certeza de conduta correta Mas nunca em sua posição quanto a palavra de Deus Ao sair Lutero de Worms, viajou pelo país E foi recebido calorosamente pelo povo alemão Porém muitas pessoas ainda queriam matá-lo O próprio imperador disse Que assim que sua certeza de conduta correta vencesse Medidas deveriam ser tomadas para terminar seu trabalho O eleitor saxone, Frederic, elaborou um plano Com alguns dos amigos de Lutero Plano esse de capturá-lo e mantê-lo escondido por algum tempo Ele foi trazido aqui no castelo de Wartburg Um lugar tão secreto Que nem mesmo o eleitor Frederic sabia que ele estava sendo escondido aqui Os inimigos de Lutero regozijaram-se pensando que ele havia sido derrotado Esse tempo para Lutero provaria ser uma bênção dupla Não só retirou-o do calor da batalha Mas também o afastou do elogio e adolação pública O que pode mutilar espiritualmente até mesmo o homem mais forte Foi aqui neste quarto que Lutero ficou durante o período que esteve no castelo Como o apóstolo João Quando escreveu o livro do Apocalipse como prisioneiro na ilha de Patmos Enquanto escondido neste castelo Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão Mais tarde ao voltar a Wittenberg Ele traduziria o Velho Testamento Outro desafio para a reforma surge agora no horizonte Na ausência de Lutero Outros reformadores levantaram Cuja mensagem era diferente da de Lutero E estava afastando muitas pessoas E dividindo o movimento Algumas pessoas em particular Pensavam que era aceitável Usar a violência como meio de abolir a Miss E o levantar contra os opressores Thomas Muntzer Era um líder desse movimento Essa notícia foi levada a Lutero E ele sentiu uma responsabilidade profunda pelo povo em Wittenberg Pois ele pensou neles como um pastor Pensa em suas ovelhas Mesmo não tendo a certeza da segurança pela conduta Ele deixou o castelo de Wartenburg E dirigiu-se a Wittenberg A volta de Lutero causou um grande alvoroço E a igreja lotou na primeira oportunidade de ouvi-lo falar Lutero levantou e reafirmou que a missa Não era uma coisa boa e deveria ser abolida E que ninguém deveria ser ensinado pela força Não era o trabalho deles forçar a consciência de ninguém Não importando o quão certos ele se sentiu com respeito à situação Lutero foi capaz de conter essa insurreição por algum tempo Mas levantou mais tarde com resultados devastadores Quando Thomas Monser foi morto Toda vez que há um verdadeiro reavivamento Satanás traz um falso também De igual modo no fim dos tempos haverá o verdadeiro e piedoso reavivamento E haverá também um falso reavivamento Que possamos ser fiéis a Deus para podermos fazer parte do verdadeiro reavivamento Que ocorrerá no fim dos tempos Música Música